Esse número de conquistas. Você é como um dos líderes desse grupo. Como é que tá o grupo do Atlético depois do... Do que aconteceu durante a semana com o Codê? Atenção. Eu acho que agora é o momento de pensar na conquista, né? Depois analisar o que vem acontecendo. Agora é comemorar.